Fala galera do canal, Carol Santana de volta. Hoje eu vou passar pra vocês um treino diferenciado. Um treino pra dar um volume no glúteo médio. Qual é o glúteo médio, Carol? Glúteo médio, pra quem não sabe, é essa parte superior do glúteo. Nós vamos colocar o glúteo de diamante dessa vez. Então vambora. Vou usar o band como alternativa. Vamos lá. Vamos lá pro exercício. Vou usar aqui um band, ele tem a força média. Não precisa ser um band muito forte, porque senão você não consegue. Então aqui a gente vai fazer a passada lateral. Vou colocar ele no pé. Pisando mesmo no band. Contraindo o abdômen, a força tá aqui. A força vai toda no glúteo médio. Passadas laterais. Vinde pra um lado. Vinte passos pro outro. Esse exercício você trabalha o glúteo médio isolado. Pra quem não sabe, glúteo médio é essa parte superior do glúteo. Treinando essa parte superior do glúteo te dá um aspecto de diamante. O glúteo vai ficar com um volume maior em cima e menor embaixo. Bora pro próximo. Então, voltando aqui no segundo exercício. Lá no primeiro da passada lateral, lá pode ser um aquecimento. Então você pode fazer quatro séries de vinte passos pra cada lado, pra dar uma exaustão no músculo mesmo. Aqui a gente pode colocar um pouco mais de carga. Aqui eu vou fazer a abdução lateral no cross. Passei o pé pra frente. Contrai o abdômen e a força toda no glúteo médio. A gente consegue ver bem como trabalha o glúteo, ó. Sempre concentrando a força no músculo que você tá treinando. Aqui eu vou fazer três séries de quinze repetições pra cada lado. Fez um lado, trocou, vamos fazer o outro. Contraindo o glúteo. Quinze repetições. Três séries. Perna estendida sempre, Carol? Perna esticadinha. E concentrando a força no glúteo médio. Eu consigo sentir bem se eu estiver concentrada. E aponta pra galera aí onde que é. Glúteo médio. A gente pega. A parte superior do glúteo. Exercício específico pra isso aí, né? Específico pra isso. Exercício de abdução no cross. Exercício de abdução no cross. Foi, bora partir pro próximo Voltamos aqui com o terceiro exercício de glúteo Glúteo médio Tô aqui na cadeira abdutora Nós vamos fazer duas variações Primeiro na posição 45 graus A força lá no calcanhar Jogando a força toda pro glúteo médio Nós vamos fazer 15 repetições Mas antes de iniciar é contrair o glúteo então, Carol? Contrair o glúteo e a força lá no calcanhar Ponta do pé pra cima Ponta do pé pra cima então, né? Ponta do pé pra cima Pode pressionar o calcanhar lá na base Contraindo o glúteo Sempre lembrando do glúteo que você tá brigando 15 repetições nós vamos fazer agora com o tronco fletido Na pontinha do banco, vou pegar lá na frente Veja o esquema do pé Contraindo o glúteo atrás Mais 15 repetições Nós vamos fazer 3 séries assim 15, 15 3 vezes E aí se você gostou do glúteo diamante que a gente tá projetando aí Dá um likezinho e se inscreve no canal E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma